A Ordem dos Cavaleiros Templários tem uma profunda ligação com a Monarquia Portuguesa. E hoje nós vamos mergulhar fundo nessa história, aqui no Voz Guia. Vamos lá! Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Voz Guia, seu canal de turismo real e virtual aqui em Portugal. Antes da gente entrar na história dos Templários, três avisos. O primeiro deles, assiste o vídeo até o final. Se você gostar, no final, você dá aquele joinha. Aproveita, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque daí cada vez que a gente publicar um vídeo novo, você vai receber o aviso e vai assistir em primeira mão os vídeos de Portugal aqui no Voz Guia. Então vamos entrar nessa história dos Templários agora. A Ordem do Brasil Para começar a se aprofundar nessa história, temos que entender o que são os Templários. Os Templários foi uma ordem criada na época das cruzadas para defender os peregrinos que queriam ir a Jerusalém. Eles eram chamados de Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. E são Templários por causa do Templo de Salomão. E aqui no Castelo de Tomar, vocês estão vendo a charola. A charola é o tipo de construção circular de oito faces. Essa aqui teve inspiração na Igreja do Santo Sepulcro e no Templo de Salomão, que ficam na Terra Santa, em Jerusalém. A gente está aqui no lagar de azeite do Conde de Tomar. Mas voltando aos Templários, Dom Afonso Henriques, quando expulsou os mouros de Portugal, ele contou com o apoio muito forte dos Templários. Quando conseguiu criar o Reino de Portugal, ele mandou construir o Castelo de Tomar e deu aos Cavaleiros da Ordem. E aqui os Cavaleiros estabeleceram a sede dos Templários, aqui no Castelo de Tomar. E os Templários foram crescendo em número, foram ficando cada vez mais ricos e cada vez mais poderosos. No século XIV, o rei da França, o Felipe IV, devia um monte de dinheiro para os Templários. E aí ele convenceu o Papa Clemente V a extinguir a Ordem dos Templários. Então, no dia 13 de outubro de 1307, todos os Templários que estavam na França foram presos, seus líderes foram mortos e essa era uma sexta-feira 13 de outubro. E daí vem essa lenda da sexta-feira 13 ser um dia de azar. Com a extinção da Ordem dos Templários no século XIV, Dom Diniz, que era o rei de Portugal à época, fez o seguinte. Ele criou uma nova ordem, a Ordem de Cristo, e a Ordem de Cristo herdou os bens e as regalias que a Ordem dos Templários tinha junto com a monarquia portuguesa. Então, o Castelo de Tomar passou da Ordem dos Templários para a Ordem de Cristo. Em 1910, com o fim da monarquia, a Ordem do Cristo acabou. Mas voltou em 1917, mais como uma ordem honorífica. E atualmente, o presidente de Portugal é quem preside a Ordem de Cristo. Faz parte do complexo histórico, o Castelo de Tomar, o Convento de Cristo, e também esse aqueduto que está aí atrás de mim, que é o Aqueduto de Pegões. Esse aqueduto tem seis quilômetros de comprimento, ele fica a seis quilômetros do castelo, e foi construído no século XVI justamente para abastecer de água o Castelo de Tomar. Na tela do computador, na telinha do seu celular, as imagens são impressionantes, não são? Mas ao vivo, como se diz cá em Portugal, é brutal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!